Por algumas vezes, quando eu trouxe meu pai aqui, a gente utilizou um termo bem interessante. A gente falou que era crente, que somos cristãos e acreditamos em Cristo, nós cremos em Cristo, mas não somos burros ao passo de achar que o Bolsonaro é o Messias, é o enviado por Deus e que esse homem é o homem ungido, como diz, por exemplo, Silas Malafaia, Edir Macedo e toda essa galerinha top da cristandade protestante no nosso país, que muitos de vocês, inclusive, conhecem mais pelo noticiário policial ou por algum tipo de polêmica do que realmente pela sua função na cristandade. Agora, na terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, um grupo de aproximadamente 380 lideranças religiosas cristãs do Brasil mais 17 representantes de movimentos cristãos protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro por crimes de responsabilidade, inclusive citando a lei 1079 de 1950 sobre os crimes de responsabilidade que o presidente Bolsonaro tem cometido, em especial pela situação de ação ou omissão nesse período da pandemia da Covid-19. Para você que achava que a falsidade religiosa ou esse teatrinho, utilizando o nome de Cristo, Jesus e a fé cristã, para poder manter o Bolsonaro no poder, era algo que era abraçado pela grande maioria dos cristãos? Parece que o jogo está começando a mudar e a verdade está começando a vir à tona. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, em raros momentos aqui nesse canal, eu falei sobre a minha crença religiosa. Para quem segue o canal há um certo tempo, eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu sou cristão protestante, mas nem por isso eu sou cristão protestante bolsonarista. Inclusive, eu raramente trago a questão religiosa para o meu canal, porque o meu trabalho não envolve a minha fé, ele envolve a ciência que eu decidi estudar e entender, que é a história e a ciência política. Então, os meus pensamentos, as minhas informações aqui, são baseadas em ciência e não em pensamento religioso. A questão do pensamento religioso, eu deixo para o meu momento de fé, para o meu momento de aproximação com o ser metafísico que eu acredito, que não é o objetivo do meu trabalho aqui nesse canal. Eu não venho aqui para tentar converter ninguém à crença que eu sigo e nem criticar pessoas que creem algo diferente do que eu creio. Até porque, de acordo com o pensamento cristão que eu sigo, eu tenho de amar o meu semelhante independente do que ele faça, do que ele acredite, ou do que ele venha a imaginar seu certo ou errado dentro do pensamento metafísico, do pensamento religioso, ou algo que se assemelhe a isso. O que acabou acontecendo? Toda vez que eu vim aqui e falava isso, muita gente falava, ah, mas como é que você é cristão e apoia, por exemplo, a esquerda? A esquerda é isso, a esquerda é aquilo. E eu sempre utilizava o exemplo que o Flávio Dino falou, inclusive, na entrevista do My News, que ele dizia que ele era comunista, graças a Deus. Eu utilizava um exemplo da Bíblia para mostrar que, se Jesus vivesse hoje, Jesus seria interpretado por muitas pessoas como sendo alguém atrelado à esquerda. E aqui eu vou deixar, evidentemente, para vocês a fala dita pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, para evitar qualquer tipo de polêmica sobre se eu acho que Jesus era ou não era de esquerda, porque, como eu já disse, o objetivo do meu trabalho aqui não é defender o meu ponto de vista religioso, nada desse tipo. Mas a minha crítica aqui é trazer para vocês a informação de que vários templos religiosos do nosso país, em especial templos cristãos, protestantes, templos cristãos anglicanos, luteranos, católicos, ortodoxos, foram utilizados para poder fazer campanha para o presidente Bolsonaro. O presidente que, de algo atrelado ao cristianismo, só tem efetivamente o nome Messias, porque todo o resto se distancia e muito do que representa o pensamento cristão e do que representa, inclusive, o que a Bíblia diz. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque está ficando mais um conteúdo religioso do que um conteúdo político. Mas por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque muita gente acabou votando no Bolsonaro porque o pastor falou, porque o padre falou, porque o Frei falou, porque o Diácono falou, porque o não sei quem falou, enfim. Alguém da sua crença foi lá e disse que esse homem, como disse o próprio Silas Malafaia, é um homem que veio porque Deus mandou, porque não tem uma explicação, senão uma explicação divina para o Bolsonaro estar no poder. Talvez porque picaretas como você, Silas Malafaia, tenham vendido essa ideia, que ele era o homem de Deus, indicado por Deus e o novo cordeiro de Deus dentro da política. E aí os fiéis de vocês acabaram votando no Bolsonaro. Só que a situação começou a mudar, porque antes líderes religiosos que não queriam se indispor, que não queriam entrar em conflito com a sua comunidade religiosa, começaram a se manifestar. Alguns religiosos já começaram a abandonar o Bolsonaro e outros que não se manifestavam começaram a vir a público trazer a sua opinião. Agora, segundo informação compartilhada por diversos jornais, meios de comunicação, inclusive por instituições que foram apresentar esse pedido de impeachment ontem, no dia 26 de janeiro de 2021, no Congresso, a gente agora sabe que 380 lideranças religiosas do nosso país protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, alegando o crime de responsabilidade. Carlito, quem é que foi lá protocolar esse pedido? Segundo informações divulgadas amplamente, o documento foi assinado por 380 pessoas. E quem são essas 380 pessoas? São bispos, pastores, padres, frades, ligados às igrejas cristãs, incluindo as igrejas católicas. A gente também tem igrejas anglicanas, luteranas, presbiterianas, batistas, metodistas, além de 17 movimentos cristãos, que acabaram também endossando esse pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Lembrem vocês, inclusive, que já foram apresentados aproximadamente 61 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Rodrigo Maia arquivou 5 de cara, ou por mérito, ou por não aceitação, ou por formalidade, e os outros estão lá sentadinhos, aguardando que o próximo presidente do Congresso decida seguir. E segundo o impeachment apresentado por esse grupo de líderes religiosos, o motivo que levou eles a dar entrada nesse pedido de impeachment é a postura que o Bolsonaro tem tomado diante da pandemia. Segundo os argumentos, inclusive, que estão na peça, que tem 74 páginas, os autores afirmam que as ações e omissões do presidente durante a pandemia são crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Eu vou ler, inclusive, um dos trechos que está no pedido. Fala o seguinte. Bolsonaro atuou contra recomendações de autoridades sanitárias, desrespeitou regras de obrigatoriedade de uso de máscaras, promoveu e estimulou aglomerações, colocou em dúvida a eficácia e promoveu obstáculos na aquisição de vacinas. Fez campanha pelo uso de medicamentos e tratamentos não corroborados pela comunidade científica, o que resultou, entre outras consequências, na pressão do Ministério da Saúde para o uso dos medicamentos em eficácia comprovada em Manaus, ao mesmo tempo em que se esgotava, por exemplo, o estoque de oxigênio. Segundo os líderes que assinaram essa peça com 74 páginas, o Bolsonaro deixou de fazer o que estava obrigado como presidente e as suas ações acabaram levando a população à beira da morte ou a agravar a situação. Isso acabou, inclusive, segundo os indivíduos que assinaram esse pedido de impeachment, gerando situações e danos irreparáveis. E aqui no pedido, inclusive, protocolado, ele cita uma lei 1079 ou 1079 de 1950, que define quais seriam os crimes de responsabilidade. E abaixo tem a lista de todas as lideranças religiosas que assinaram, inclusive lideranças que estão atreladas à igreja protestante, como eu já falei, à CNBB, a outros movimentos cristãos. E isso é importante porque isso vai enfraquecer o discurso de que os cristãos estão do lado do Bolsonaro. Não. A gente tem uma parcela de cristãos que, sim, estão do lado do Bolsonaro, porque sofreram lavagem cerebral por parte dos seus líderes religiosos, mas muitos líderes religiosos, que, inclusive, estavam calados, começaram a se manifestar, e outros que apoiavam o Bolsonaro perceberam que a omissão do presidente da república e os seus crimes precisam ser denunciados. Eu queria lembrar para vocês, inclusive, que no vídeo que eu soltei hoje mais cedo, eu trouxe uma informação extremamente importante, que vai ser complementada no canal do Dede Consciência mais tarde, onde a justificativa apresentada pelo STF, recebida pela Polícia Federal e corroborada pelo Ministério Público através da PGR, para poder manter na cadeia o jornalista de alta performance, o Oswaldo Eustáquio, no período que ele teve a prisão temporária decretada, quando foi pedida a prorrogação, se utilizou a justificativa de que um dos motivos para que ele ficasse preso novamente é que alguns atos dele poderiam ter gerado mortes por epidemia. Isso abre precedente para que o Bolsonaro, o Pazuello e toda a gangue que tem ocupado, nesse momento, cargos dentro do governo Bolsonaro ou no Congresso, temporariamente, a gente imagina, eles podem ser enquadrados, inclusive, na mesma maneira que o Oswaldo Eustáquio acabou sendo enquadrado. Pois é, meus amigos, então tudo indica que está muito próximo de a popularidade do Bolsonaro descer outro degrau. Eu já tinha dito para vocês que de dezembro em diante a gente veria uma queda da popularidade do Bolsonaro, algo que tem se confirmado, porque eu falei que aconteceria em dezembro e que seria muito forte em janeiro por conta do não recebimento mais de parcelas do auxílio emergencial, e as pesquisas têm mostrado isso. E agora, apesar de a grande parte da comunidade cristã ainda em tese estar do lado do Bolsonaro, um grande número de lideranças começou a se manifestar, e isso é importante. Isso pode ser um sinal de uma nova cisma entre os cristãos que apoiavam o Bolsonaro, os que vão deixar de apoiar o Bolsonaro, e aquela pequena parcela que ainda vai acabar apoiando esse indivíduo que utiliza a religiosidade, basicamente, para poder conseguir capital político. Eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham dessa informação, queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas também, e queria pedir a vocês que se vocês gostam do meu trabalho e querem que meu trabalho continue crescendo, eu queria pedir duas coisas em especial. Primeiro, para que vocês adquiram o nosso livro, o livro 2, o Bora Votar, que está disponível aqui no primeiro documentário fixo, assim como as fontes do vídeo que a gente está fazendo agora para vocês. E a segunda coisa é pedir que vocês, se puderem, se tornem membros ou apoiadores do canal. Nesses últimos dois meses, a gente tem perdido um número muito grande de apoiadores, e o nosso trabalho é independente, para que a gente possa manter essa estrutura, pagar editor, continuar estudando, pagando curso para que eu estude e me capacite para trazer conteúdos para vocês diariamente, de uma forma mais direta, explicando coisas que às vezes parecem muito complicadas. Eu preciso da ajuda de quem puder colaborar. Se você não puder colaborar com o canal, sendo membro, colaborando com R$7,99, ou sendo apoiador, colaborando com R$5, compartilhe o vídeo, comenta o vídeo, marca pessoas nas redes sociais, que é a maneira que vocês têm de acessar o nosso conteúdo. Porque, como vocês sabem, quando vocês apoiam o nosso trabalho, eu consigo produzir conteúdo para vocês de cursos também, como a gente já tem o curso básico de ciência política, que atualmente está disponível para membros e apoiadores do canal, mas que eu já abri duas vezes aqui para vocês, tanto para quem não é membro, quanto para quem não é apoiador. Eu abri a primeira vez por uma semana e abri a segunda vez por três semanas e pretendo abrir em breve de novo, para que vocês possam ter acesso às aulas. E muito em breve, acredito que até março, vai estar saindo o nosso segundo curso, que fala sobre educação e tecnologia, como vocês podem estudar, ensinar na internet, como é que vocês podem utilizar essa ferramenta aqui, brilhante, para poder passar conhecimento e trocar ideias com outras pessoas. Tá bom? Passado essas informações, deixa like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo e lembre-se, cabeça vazia, oficina para Bolsonaro.